Gold Card TV. Depois que eu adquiri ele, muitos de vocês estavam me pedindo aí meu review sobre esse IPTV, né? Então eu vim aqui compartilhar com vocês tudo, tá? Toda a minha experiência, mas também tem alguns alertas, então fica aí comigo até o final. Só que eu já me adiantei, deixei o link pro site oficial na descrição desse vídeo. Então depois de assistir o vídeo até o final, se você ainda quiser tá adquirindo Gold Card TV, ou realmente quiser saber mais informações, o link vai tá logo abaixo. Bom, pessoal, depois de testar vários IPTVs diferentes aí, eu cheguei ao Gold Card TV. Vi muita indicação dele, aparecia pra mim na internet, então eu resolvi testar ele pra ver se realmente é tudo isso que a galera falava. Porque chega uma hora que a gente cansa, né? Ele tá pagando mensalidade de TV a cabo e ainda não ter o funcionamento perfeito, porque trava muitas das vezes, tem que tá atualizando o tempo inteiro, chamando o técnico. Então assim, não tava compensando pra mim, né? E eu tava cansada, já queria testar outros IPTVs, testei alguns, não gostei. Até que eu cheguei no Gold Card TV, gente. Gold Card TV promete te dar ali uma variedade de mais de 40 mil séries, séries, né? Novelas, filmes, desenhos animados pras crianças, né? E fora os canais, tudo você encontra no mesmo lugar. Canais, TV aberta, TV fechada. Porque eu não sei vocês, mas eu além de pagar mensalidade da TV a cabo, eu ainda pagava vários streamings diferentes. E depois que eu adquiri o Gold Card TV, gente, eu não precisei pagar mais nada além disso, tá? Porque você encontra tudo num só lugar e realmente ele tem tudo isso. Além da qualidade de imagem ser excelente, ter uma qualidade de som muito boa. A qualidade de imagem vai depender, né? Claro, da tua TV. Se a tua TV for Full HD, ele vai entregar pra você uma imagem Full HD, tá? Vai depender da sua TV. Mas ela entrega tudo certinho, não trava, gente, porque ele usa um sistema P2P, que é um sistema individual pra cada pessoa que adquire o Gold Card TV. Então não vai travar, mesmo com a internet lenta. Você consegue assistir os canais ou então escolher o que você quer assistir. Não precisa mais estar pagando os streamings porque você encontra tudo ali dentro. Além do mais, eles têm um suporte ali de 24 horas. Então qualquer hora que você precisa do suporte, eles estão ali pra te auxiliar. Pra instalar ele é super simples. Você não precisa chamar técnico, ter uma videoaula ali. É muito fácil de estar instalando ele na sua TV. E, sério, gente, foi a melhor compra aí que eu fiz. Foi o Gold Card TV. Você escolhe os planos lá no site, né? Eu escolho o plano anual. Então você paga uma vez só e tem acesso a um ano inteiro. Depois é só renovar. Meu único alerta, galera, é que vocês só conseguem adquirir o Gold Card TV no site oficial, tá? Não é possível estar adquirindo ele em mais outro lugar. Então cuidado com golpes pra não estar comprando aí outra coisa achando que é o Gold Card TV. Esse sim, eu realmente recomendo. Apenas esse, tá? E pra estar adquirindo ele é pelo site oficial. Por isso que eu já deixei na descrição do meu vídeo pra facilitar vocês a encontrarem ele, tá? Lá também você consegue dar uma olhadinha nos planos. Então eu recomendo que vocês dêem uma olhada pra vocês verem como super compensa a gente se colocar na ponta do papel ali. Vocês vão ver que vale muito mais a pena do que tá pagando mensalidades de TV a cabo, técnico de ter que tá pagando vários streamings. Então vale super a pena.